Bom dia para todos, é uma grande alegria poder estar aqui, para mim é uma ocasião muito especial, não apenas por ser dia do profissional de RH, mas por estar já desde 2004 trabalhando nessa área aqui no governo do estado. Então tem muitos rostos aqui familiares, muitos amigos, é uma grande confraternização mesmo, então acho que esse é o espírito que a gente tem que levar no dia de hoje e levar depois de hoje daqui para frente, no nosso dia a dia mesmo. A gente sabe os problemas, a gente sabe as dificuldades que a gente tem, muitas vezes o desestímulo, os problemas que acontecem no nosso dia a dia, mas a gente não pode desanimar. Então lembrar desse dia, carregar essa alegria, esse ânimo, essa interação que nós estamos cultivando aqui hoje para o nosso dia a dia. Bom, gostaria então de, primeiramente, agradecer muito o convite da Unidade Central, o convite da Secretaria de Planejamento e Gestão, agradecer a Secretaria de Agricultura por estar hospedando o evento gentilmente, agradecer a Tecreg, agradecer a Fundap, essa grande instituição no fomento da gestão de pessoas no estado. E, sem mais delongas, gostaria então de compor nossa mesa aqui de ilustres palestrantes. Quando falei para o Tiago, quando foi montada a mesa, ele me pediu sugestões de alguns nomes, eu indiquei alguns nomes e depois veio a surpresa, falando, não, a gente não queria só a indicação dos nomes, a gente quer que você também participe, que você seja o moderador do evento. Eu falei, mas quando eu ouvi os nomes, eu falei, que é isso, quem sou eu? Tem gente aqui que tem o tempo de RH que eu tenho de idade. Quem sou eu para ser o moderador da mesa? Então, humildemente aceitei a missão, muito feliz, e gostaria então de compor essa nossa mesa virtual, cadeiras, na verdade, não mesa, mas gostaria de compor aqui a nossa mesa, convidando os nossos colegas. Então, primeiramente... Cadê a listinha, a colinha? Está aqui. Primeiramente, então, chamar de volta aqui o Almiro, por favor. O Almiro Reis, presidente da diretora executiva da BRH São Paulo. Por favor, Almiro. Obrigado. Convidar também minha queridíssima amiga Lia Omuro, ex-servidora aqui da Secretaria de Educação e consultora em RH para governos. Lia, por favor. Gostaria também de chamar a Célia Aparecida Conte, diretora da Gerência de Recursos Humanos do IANSP. Convidar também a Maria Tereza Rubim, professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e analista de gestão da Superintendência de Recursos Humanos da Sabesp. Obrigado. Bom, eu tenho uma colinha aqui que eu fiz, alguns aspectos que eu acho importante a gente comentar aqui na abertura do evento. Então, de novo, agradecer a presença de todos, agradecer o aceite do convite. Muito obrigado. Primeiro, eu acho que falar um pouco sobre a questão de motivação. Eu acho importante. A questão de motivação, mas pensando um pouco mais, como a Ivani comentou, muitos de nós caíram no RH. A gente veio para o RH porque precisou, mas por algum motivo a gente ficou. Mesmo que a gente não tenha escolhido para o RH, por algum motivo a gente ficou. E aí vem a palavra motivação. E aí vem aquela questão toda da minha querida professora Cecília Bergamini, que ninguém motiva ninguém. A gente pode desmotivar as pessoas, mas motivar ninguém motiva. As pessoas, os indivíduos, têm suas motivações internas, seus estímulos internos, e cabe aos líderes identificar essas motivações, o que move essas pessoas efetivamente. Porque a gente sabe que questões, por exemplo, como remuneração variável, muitas vezes vão funcionar aquele paradigma todo da cenoura. Você tira a cenoura, a pessoa para de andar. Então, muito mais um estímulo externo. Então, tem toda essa discussão da motivação. E pensar um pouco, refletir, a gente levar essa reflexão, não só hoje, mas por que viemos para o RH e por que continuamos trabalhando com o RH. Qual a nossa identidade, a nossa identificação com esse trabalho. Com certeza não é só ficar no trabalho repetitivo, na contagem de tempo, mas é pensar algo além. O que nos motiva, o que nos move a estar no RH e continuar no RH com todas as alegrias, mas também com todas as dificuldades que a gente sabe que existem nessa nossa função. Seja na área pública, seja na área privada, a gente sabe que existem uma série de problemas e desafios na nossa área. Falar um pouco para vocês do que isso significa para mim. Contando um pouco, especialmente, da minha trajetória. Eu tive dois momentos na minha vida que me fizeram refletir sobre o que eu queria fazer, com o que eu queria trabalhar, como eu queria passar esse nosso período aqui, nesse planetinha. E um dos momentos aconteceu há pouquíssimo tempo, foi há praticamente um mês, que eu sofri um acidente de carro muito sério, foi um acidente de carro bem grave, e, por milagre mesmo, eu sobrevivi e saí só com os ferimentos mais leves, superficiais. E é aquela velha história que todo mundo fala, e é verdade. Na hora que a coisa acontece, passa um filminho na sua cabeça. Aquele filminho nos dois segundos lá, que você vê a vida inteira naquele filminho. E você se questiona um pouco, se pergunta, se você está feliz com o que você fez até agora. Se a coisa terminar aqui, eu estou feliz. Se eu não tiver amanhã, o que eu fiz até aqui vai ser suficiente? Eu deixei alguma coisa de legado? Deixei alguma coisa importante? O que significou a minha passagem por aqui? Será que significou para alguém? Será que alguém vai sentir minha falta? Será que alguma coisa que eu fiz ajudou uma pessoa e vai dar um resultado ou não? Então, você começa a fazer essa reflexão. Então, acho que isso é uma das coisas que me motivam a estar com o RH até hoje, que é essa questão de sentir que, na área de gestão de pessoas, você consegue efetivamente tocar as pessoas. Você consegue mudar vidas, você consegue realmente fazer a diferença na vida de pessoas. Não que em outras áreas você não consiga, mas em RH isso é mais efetivo, isso é mais forte. E eu sinto isso muito no meu outro chapéu, que é o chapéu de professor, que, como professor também, você toca as pessoas, você vê mudanças, você vê como as pessoas vão evoluindo desde aquele primeiro dia de aula até você ver como a pessoa evoluiu. Então, isso tem a ver um pouco com a minha motivação. E um outro momento que eu passei na minha vida, que também foi um divisor de águas, foi na minha infância, que, aos quatro anos de idade, eu tive leucemia e tive pneumonia ao mesmo tempo. E a minha chance de sobrevida era menos de 10%. E fui desacreditado por médicos, o médico chegou a sugerir eutanásia para a minha mãe, uma série de questões, assim, foi bem complicado. E eu lembro de muitas coisas, apesar de ter só quatro anos, eu lembro de bastante coisa. lembro da minha mãe conversando comigo, contando a situação, falando, olha, se você não souber a gravidade do que você tem dentro de você, você não vai ter força para sobreviver. Então, eu preciso te contar que você está com uma doença muito séria. E não escondendo nada de mim. Isso me marcou muito até hoje. Aquela coisa de, não vamos dourar a pílula. Se existe um desafio, se existe um problema, vamos encarar o problema. Então, isso me marcou muito e ficou sempre aquela pulguinha atrás da orelha. O que eu, depois de ter sobrevivido, ter passado pelo que eu passei, vinha sempre aquela questão. Tá bom, o que eu vou fazer agora da minha vida? E quando eu fui estudar, fui fazer vestibular, eu acabei estudando administração, muito por influência da minha irmã, que fez administração também. Fui fazer administração. Estava indeciso, não sabia muito o que fazer. Fui fazer administração. E por uma... Eu não acho que é sorte, eu acho que existe providência, existe uma série de questões de destino, enfim, como quem quiser chamar, acabei caindo em administração pública, na GV. Não tive classificação suficiente para fazer empresas, peguei pública, que era o segundo curso mais procurado. O primeiro era empresas. E fazendo administração pública, eu tive uma querida professora, uma queridíssima professora, que eu tive o prazer de reencontrar esses dias, que é a Patrícia Tavares. E a Patrícia, no meu primeiro semestre, perguntaram para ela, Patrícia, você tem esse currículo todo, com doutorado no exterior e parará, você está aqui dando aula, e você trabalha com o terceiro setor, por que você não vai trabalhar em empresa? Você ganharia muito mais dinheiro fazendo isso. E ela falou, que na visão dela, as empresas exercem um papel fundamental na sociedade, fazem bens de consumo, sustentam as famílias, geram emprego, geram renda, tudo isso. Mas, no fim do dia, você coloca a cabeça no travesseiro, você pensa, qual a diferença que eu fiz? No fim do dia, o bot online, como a gente fala, foi mais lucro para não sei quantos acionistas. E, quando a gente pensa em trabalhar com o terceiro setor e governo, o bot online, no fim do dia, é que você melhorou a qualidade de vida dos acionistas, que são os milhões de pessoas, que são a população. Você, com uma assinatura, construiu não sei quantas escolas. Com uma assinatura, você construiu não sei quantas casas. Então, você tem esse impacto direto na qualidade de vida. Daí, deu o clique. Falei, é governo, não tem jeito, é aí que eu vou trabalhar. Mas, resumindo a história, fui trabalhar, então, com o governo. Minha primeira experiência foi na prefeitura de Campinas, onde eu trabalhei na gestão do saudoso Toninho, que foi o prefeito que foi assassinado na época das Torres Gêmeas, lá em Campinas. Trabalhei com ele lá, e justamente o convite que apareceu, e aí sim foi por acaso, não foi porque eu quis, o convite que apareceu foi para trabalhar na Secretaria de Recursos Humanos. E foi minha primeira grande escola de RH. Trabalhei lá na Secretaria de RH de Campinas, aprendi bastante sobre RH, passei uma temporada no exterior, fiquei um ano em Londres estudando, por sugestão de um outro grande amigo meu, professor meu, que é o Pedro Drago. Ele me convidou, falou, olha, tem um curso legal no exterior, vai pesquisar, passei um ano fora. Quando eu voltei, me contatou uma professora, também hoje muito querida, grande amiga, que é a professora Evelyn Levi. A Evelyn me procurou. E falou, olha, eu recebi seu currículo de três pessoas diferentes que não se conhecem, mas me conhecem. Então, acho que a gente precisa conversar. E aí comecei a trabalhar na Casa Civil. Na Casa Civil, na antiga assessoria especial para assuntos de gestão de pessoas, da Casa Civil, onde conheci a Ivani, conheci Mário Porto, conheci grandes amigos até hoje aí na área de RH. De lá, recebi um convite para ir para a Secretaria de Economia e Planejamento, atual planejamento e gestão. Convite da outra querida amiga, Raquel. A Raquel me convidou e eu fui lá ser diretor de RH da Secretaria de Planejamento. Isso eu tinha 28 anos para pegar a diretoria de RH da Secretaria de Planejamento. Não foi fácil. Não foi fácil. Foi um grande aprendizado para mim. Sou muito grato às pessoas com quem eu trabalhei lá até hoje. E quando eu achei que eu tinha feito, poxa, legal, cheguei aqui, bacana, tudo bem, aí vem um outro convite. Eu já percebi que meu negócio não é ficar muito tempo no mesmo lugar. já percebi que não é por aí a coisa. O caminho que querem para mim é outro. E aí veio o convite para trabalhar na Fundação Prefeito Faria Lima, no CEPAM. E fui ser também gerente de RH no CEPAM. Num momento muito conturbado, num momento muito difícil da história do CEPAM. Também, como está sendo difícil hoje, o CEPAM, que presta ajuda inestimável para os municípios, estava num momento difícil. E foi também, para mim, pessoalmente, uma época difícil, que foi a morte do meu pai. Meu pai faleceu de câncer também. Então, foi complicado. E tive uma série de processos lá muito difíceis, mas conseguimos avançar bastante, fazer bastante coisa. E, depois do CEPAM, fui para a educação, com o nosso querido Fernando Padula. Trabalhei lá com o Padula, fui assessor dele na chefia de gabinete, e ajudei, junto com a Vera Cabral, a montar a escola de formação, lá da educação. colocamos aquela escola de pé, a escola começou a funcionar, foi muito bacana. Depois de lá, da educação, veio um convite para a DERSA. Lá na DERSA, também, trabalhando na área de recursos humanos, de desenvolvimento. E, também, depois da DERSA, veio um convite muito interessante de um outro querido professor amigo meu, que é o professor Sérgio Amade, lá da AGV, para trabalhar com ele em consultoria, na AGV Projetos, consultoria para governos. E foi aí que eu reencontrei a querida Lia, e a gente fez projetos juntos, foi muito gostoso. Foi um período de grande aprendizado para mim. até que, por último, mas não menos importante, há um ano estou no Hospital das Clínicas, na área de gestão e desenvolvimento de pessoas, o que eu falo que, com certeza, é o maior desafio que eu já tive até hoje, em termos profissionais, por ser o maior complexo hospitalar da América Latina e por contar com 23 mil colaboradores. Então, é um desafio bem grande. Foi interessante também como a vida dá voltas, para ficar também para a nossa reflexão, como a vida dá voltas. Eu fui reencontrar lá, depois de muitos anos, um dos médicos que cuidou de mim quando eu tive leucemia, o Dr. Vicente Odoni Filho. Reencontrei com ele lá no HC, trabalhando na área de saúde, lá no RH do HC. Então, contando rapidamente a história, o que eu passei esses anos aqui de RH e que aprendi muito mais do que ensinei, apesar de ser professor também, aprendi muito mais do que ensinei com todos que passaram pela minha vida, com todos do RH, com a Unidade Central, com todo mundo. Aprendi bastante e aprendo a cada dia mais. E, para encerrar, só e poder passar a palavra para a gente começar o debate, eu queria só levantar alguns pontos aqui principais, importantes para a discussão, que eu acho que são, que vale a pena. Um, a Ivani já levantou muito bem, com muita propriedade, que é a famosa questão do DP versus desenvolvimento. Nesses dez anos de andanças que eu tive pelo Estado, o que eu mais tive, o que eu mais presenciei, foram áreas de RH que fazem até bem o trabalho de DP, trabalho de contagem de tempo, cadastro, frequência, folha, mas que são carentes na parte de desenvolvimento. Então, o maior trabalho que eu tive nesses dez anos, passando por vários RHs, e passei por RH de secretaria, estou em autarquia, passei por fundação e passei por empresa. Todos os bichos aí diferentes que a gente tem. E não importa, gente, pode ser a empresa pública que tem um orçamento milionário, pode ser a secretaria que tem as restrições legais, todas eu vi a mesma dificuldade. Uma área de rotinas, de DP, de operação, até que razoavelmente bem estruturada, mas uma área de desenvolvimento muito carente. Foi isso que eu vi ao longo dos anos que eu passei. Isso tem mudado, isso tem melhorado, mas é uma carência realmente nossa. Algumas questões que eu acho que levantar aqui a bola para a gente discutir no nosso debate, que são aquelas questões específicas de área pública. Nós, o bicho esquisito, o governo, que nós temos e que nos diferem em alguns aspectos do setor privado. que é a questão da estabilidade no emprego, que é a questão, muitas vezes, a questão de falta de diálogo entre chefe e subordinado. Um pouco, a gente vê ainda alguns órgãos, aquela mentalidade um pouco mais autoritária. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Falta um pouco de diálogo. Questão da resistência automática, um pouco do ceticismo que a gente fala. A pessoa levou tanta porrada, a pessoa tentou implantar tanta coisa, levou tanto não na cabeça, que chegou uma hora que aquele idealismo que ela tinha quando ela entrou no governo, se transforma em ceticismo, se transforma em resistência, se transforma em, não, isso aí eu já vi esse filme, eu já embarquei nessa uma vez e quebrei a cara, agora não vou embarcar de novo. O que tiver de proposta de mudança, eu digo que não. Eu não prefiro, não, eu vou contar aqui meu tempo, porque daqui a pouco eu aposento, aí eu aposento e começo a viver. Uma vez me falaram isso, eu falei, não, meu amigo, desculpa. Lamento te informar, mas por mais que a ciência tenha evoluído, a medicina, você tem menos tempo de vida depois da aposentadoria do que antes. Então aproveite, aproveite esse tempo que você tem antes de aposentar, não espera aposentar para daí começar a viver. Isso não existe. Eu já ouvi isso. O apoio superior, é claro, é fundamental, e eu sou testemunha, vocês que estão aqui há mais tempo que eu, acho que também, em termos de Estado, como o trabalho da unidade central tem melhorado, tem avançado, no sentido de possibilitar mais eventos como esse, mais interação, mais troca entre os RHs. Quando eu ingressei no governo em 2004, eu não sentia que havia essa interação toda, havia menos, era uma questão que eu sentia que havia um pouco mais de formalismo, havia um pouco mais de distanciamento. Hoje eu vejo as unidades próximas entre si e próximas do RH tendo um diálogo maior com a unidade central, isso é importantíssimo, acho que a gente evoluiu muito nesse sentido, ainda tem para evoluir, claro, mas evoluiu bastante, em termos dessa questão do apoio superior, da parceria, o concurso público, como a Ivani também destacou, temos o concurso com todas as deficiências que a ferramenta concurso tem, como recrutamento e seleção, com todas as limitações que o concurso tem, mas é a ferramenta que nós temos, temos que, existe espaço para ele melhorar? Existe, com certeza, mesmo sem que haja mudanças significativas na legislação. Dá para fazer um concurso melhor? Dá. É só a gente quebrar a cabeça lá, estudar, usar toda essa experiência que nós temos, como a gente pode fazer melhor. É possível, sim. Toda a questão de alocação interna, gente. A gente fica muito naquela questão da alocação interna de pessoal informal. É no cafezinho que alguém fala, olha, eu sei que tal área está precisando de uma pessoa, sei que tal área está precisando de outra, vamos ver se a gente troca. E não pode ficar por aí. Você perde oportunidades enormes. Pessoas que têm um talento gigantesco, que estão sendo subutilizados em alguma área, e se você tiver um sistema de gestão, de banco de talentos, com o perfil desses colaboradores, que você possa administrar, você vai ter ganhos exponenciais de eficiência, de resultado. E dá para a gente fazer isso? Dá. Porque, por exemplo, as ferramentas de avaliação psicológica, de inventário comportamental, que nós não podemos usar no recrutamento de seleção, pela restrição legal de concurso público, nós podemos usar internamente. Podemos fazer dinâmica, podemos aplicar testes, fazer seleção, uma série de questões, para montar nosso banco de talentos interno. E internamente a gente faz as alocações, conforme o perfil. Isso está na nossa mão, gente. Isso é possível, a legislação permite abrir vaga, recrutamento interno para o novo chefe da sessão, lá da área de contabilidade. Vamos abrir internamente para casa, tem talentos, vamos deixar o pessoal se inscrever, vamos fazer um processinho seletivo interno. É possível, nada proíbe, nada impede que nós estabeleçamos regrinhas internas nossas, para a ocupação de alguns cargos de confiança. que estão vagos lá e que a gente pode recrutar internamente. Por que não? A minha visão como profissional de RH, como acadêmico, como professor também de RH, é que é um escândalo você ter o cargo de confiança de total livre provimento sem requisito técnico nenhum. Isso já é um escândalo, eu acho. Porque você coloca para o comando da organização a pessoa que não necessariamente vai ter os skills, as habilidades, as competências necessárias para tocar aquele processo. Mas é uma questão política, existem outras instâncias para a gente fazer esse tipo de mudança. mas internamente, mesmo nos cargos de gerência média, a gente já pode fazer isso. Fazer uma alocação interna. Seleção interna. Por que não? Já estou acabando. O que mais? Todo o desafio de gestão do desempenho, como fazer gestão do desempenho sem cair no formalismo, naquela coisa automática de lá vamos nós preencher aquele formulário de novo, que eu sei que não vai servir para nada. Vamos preencher aquela porcaria de novo. Não. A avaliação de desempenho em si, ela não funciona se não tiver um mecanismo fundamental junto, que é o quê? Famoso feedback. Tem que ter o feedback. Tem que ter a devolutiva. Tem que sentar junto, fazer plano de desenvolvimento. O pessoal da HC está rindo aqui. Tem que ter plano de desenvolvimento. Vamos preencher plano de desenvolvimento. É o mantra lá. Eu falo isso. Plano de desenvolvimento. Plano de desenvolvimento. Vamos lá. Vamos lá. Não é só preencher a avaliação. É preencher o plano de desenvolvimento. que vai dar para a gente quais são as pistas, os caminhos para a gente maximizar o nosso retorno sobre investimento com treinamento e desenvolvimento. Se eu faço o meu plano de desenvolvimento baseado nas avaliações de desempenho, ele vai ser muito mais preciso. Ele vai direto ao ponto. Ele vai onde precisa. Eu não tenho que fazer um instrumento para avaliar desempenho e um outro instrumento para levantar necessidade de treinamento. Para quê? Um já me dá o outro. Eu faço esses temas conversarem. Faço funcionar. Então, tem que ter esse feedback, sentar junto com o funcionário, olho no olho, oportunidades de melhoria. Isso tem que acontecer. Por maior que seja a área, por mais difícil que seja. Não podemos esquecer da integração dos novos funcionários. E aí vem toda uma questão também da diferença de gerações, choques de geração. Nós tivemos aqui, não só no estado de São Paulo, mas no governo brasileiro em geral, nos três níveis, um gap muito grande de concursos públicos, um hiato de quase 10 anos sem concursos públicos em quantidade significativa. Isso gerou um gap geracional. Hoje nós temos uma geração entrando, e a geração que está recebendo não é a geração anterior, é a anterior ainda. Existe um vazio. Exatamente. Existe um vazio aí. Então, o choque geracional é muito grande. Como que a gente lida com isso? Tanto no dia a dia, no trabalho, como na questão da gestão do conhecimento. Vários estudos, inclusive um estudo da própria professora Evelyn, mostrou o tamanho do buraco, quantas pessoas vão se aposentar dentro de um bloco gigante nos próximos cinco anos. Ela fez esse estudo em 2004. Então, já foi. Está indo esse bloco já. Aquele blocão que vai sair de uma vez e a entrada não corresponde. Por quê? Nós fazemos concursos até, só que o pessoal não fica. A gente está com uma dificuldade inédita no estado, que é de retenção de talentos. As gerações anteriores entravam e ficavam, entre outras coisas, pela estabilidade. Os salários também, relativamente, comparando, eram melhores, mas a questão da estabilidade atraía muito. Hoje em dia, essa geração não valoriza tanto a estabilidade. Eles valorizam a questão de desafio, de crescimento, uma série de outras questões. Então, o que o estado está oferecendo hoje para essa geração nova não está sendo suficiente para reter. Nós estamos tendo esse problema no HC. É prático. Eu vivo isso todo dia. Eu quebro a cabeça lá todo dia como melhorar a questão de atração e retenção de talentos. Só para dar um exemplo. nós temos lá agora um concurso recente que nós abrimos para técnico de enfermagem. O concurso está aberto. Estamos convocando as pessoas para fazer entrevista de anuência, para tomar posse de exercício. De cada dez pessoas que nós chamamos para entrevista, seis pessoas na entrevista falam obrigado, eu não quero. Só quatro ficam. Então, estamos com 60% de desistência logo na entrevista de anuência. Quando a pessoa sabe melhor os detalhes do trabalho, horário, jornada, fica sabendo um pouco mais os detalhes, ela fala, não é bem isso, eu não estava imaginando que era isso. E dos quatro que ficam, a rotatividade é muito alta. Em menos de um ano, metade desses quatro, dois pelo menos, já vão embora. Então, a dificuldade de atrair e de reter talentos. Isso é um grande desafio para nós e de como lidar com as diferenças de geração. Isso é uma questão muito importante. O que mais? Terminando já. Então, eu falei da integração, de como receber esses novos. Isso aqui, rede entre órgãos. Quando eu trabalhei no RH do CEPAM, a gente fundou, eu corri atrás do pessoal e nós montamos uma rede de RHs das fundações do Estado. Para a gente poder trocar ideias entre nós. Ah, mas uma é a fundação zoológico, a outra é a fundação SEAD. Não tem nada a ver uma com a outra. Pode não ter na atividade fim que elas executam. Mas, juridicamente, a estrutura é igual. Então, vai ter mesmo os desafios do ponto de vista jurídico, prático, como eu organizo um concurso público, como eu faço esse processo aqui, como eu quero ajudar. Ah, você já fez? Me manda o arquivo. Então, você cria essa rede. Então, essa rede que nós temos aqui é muito importante. Trocar ideias, trocar experiências com os outros RHs. A parceria com as lideranças, não preciso dizer da importância disso, o RH parar de querer fazer tudo sozinho e ele começar também a capacitar o gestor, capacitar os líderes e dividir o peso junto com esses líderes. não só cobrar, mas também formar esses líderes, porque todo mundo é líder de pessoas, não é só o RH, todo gestor é gestor de pessoas. É difícil a gente fazer isso na prática, mudar essa cultura, onde a gente vem de uma cultura de um RH que fazia tudo sozinho. O RH xerife, que ia lá checar, verificar e fazia tudo sozinho. Temos que ver o líder como um parceiro. Isso é um desafio. E, para terminar, mas não menos importante, dois pontos. O desafio que nós temos aqui de RH como impulsionador de mudança, e é um paradoxo, porque muitas vezes eu tenho colegas que vêm de fora do governo, de outros lugares e tal, e eles falam, ah, porque a área mais resistente lá dentro que eu encontrei foi o RH. Porque eu falava uma coisa, o RH falava, não pode. Eu falava uma coisa, não, não pode. Tem a lei tal, o decreto tal, que não pode. Tem outra, não, não pode. O RH ficou conhecido como a área do não. Não pode, porque tem a lei. Não pode, porque não sei o quê. Você já é pior, concordo. Jurídico sempre é pior. É verdade. É verdade. A gente só perde para o jurídico nesse sentido. Mas aí vem uma questão que eu comecei a bater de frente com isso em alguns aspectos, porque eu estava lá no planejamento mesmo. O pessoal falava, ah, não pode. Eu falei, não pode. Qual é o decreto que proíbe? Cadê a legislação que proíbe? Cadê a ordem de serviço que proíbe? Cadê? E eu via que realmente tinha muitos casos que eles estavam certos. Realmente havia uma lei e se eu fosse por aquele caminho, eu ia ter que pagar o preço depois. Mas tinha muitos casos que era a lei endurbana. É porque alguém falou que alguém falou que alguém falou. Ficou aquela coisa oral de que há 10 anos o fulano falou que não podia. Isso virou lei em pedra, mas não existe a lei. E a outra que, às vezes, havia uma ordem de serviço, havia uma lei, mas ela foi revogada, ela passou e o pessoal nem sabia. O pessoal achou que aquilo lá continuava valendo. Então, sempre vale a pena checar. Porque nós, RH, temos que, obviamente, zelar pela questão legal, é óbvio, mas também temos que ser propulsores, impulsionadores de mudança. Tem que partir da gente também. Não é só a gente ficar esperando, mas a gente tem que, essa questão da mudança, tem que partir da gente. E um desafio que chegou para a gente agora, mais recente, já tem chegado, mas agora chegou com mais força, que é aquela fala famosa do nosso governador, que é o de fazer mais e melhor com menos. O desafio da eficiência. passou por várias áreas, deu volta, deu volta, deu volta, agora chegou no RH. Chegou no RH, redução de pessoal, restrição de concurso, uma série de questões. E aí? Como nós, RH, não só dentro da área, mas como nós vamos preparar as nossas equipes, nos nossos órgãos, para fazer mais e melhor com menos? Começar a questionar de fato. Espera aí, você tem cinco pessoas nessa equipe, você não consegue fazer esse trabalho com quatro? Não consegue fazer com três? Ah, eu não sei. Eu preciso ter instrumento para isso. Ah, que tipo de instrumento? Mapeamento de processo. Então, vamos fazer um mapeamento de processo. Vamos ver quantas horas, homem, você precisa para fazer esse processo. As pessoas não sabem, elas não têm noção. Quanto tempo eu preciso para montar um processo licitatório para a compra de não sei o que? A pessoa não sabe. Não tem noção, nunca parou para pensar, nunca parou para refletir. Então, esse desafio de nós também impulsionarmos esse processo. Vamos rever os trabalhos, os fluxos de trabalho, quanto tempo demora para fazer cada processo. Fazer todo o mapeamento. A Lia sabe isso muito melhor do que ninguém. Fazer todo aquele mapeamento, aquela discussão toda para ver quantas pessoas eu preciso em cada processo, em cada área. Isso a gente não discute. A gente meio que se acomodou a continuar fazendo sempre o mesmo com aquela equipe que a gente tem. Só que agora as equipes estão enxugando. E tem gente aposentando e a gente não está conseguindo repouca e se aposenta. E aí? Agora a gente vai ter que fazer mais com menos. Não tem jeito. Então, acho que esse é um grande desafio para nós como RH também. E aí? E aí? E aí? Obrigado.